Música Brasil Esportes no ar nesta quinta-feira dia 30 de novembro Seguimos juntos até meio-dia e meia E ontem pela Copa do Brasil os donos da casa venceram A gente veio falar sobre os jogos que vão acontecer pela Copa Sul-Americana Hoje o São Paulo enfrenta o Emelec, atual campeão equatoriano E conta com o retorno do Kaká E ontem sem Messi, sem limar, o Barcelona conquistou mais um título Supercopa da Cataluña Muito boa tarde André, tudo bem com você? Eu já vou fazendo a minha pergunta sobre a Copa do Brasil Pra você, Atlético Mineiro ou Santos? Qual dos dois times tem mais cara de conseguir reverter o resultado? É isso aí Luciano, um abraço pra você Pra todo mundo ligado na TV Aparecida Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida Eu acho que ontem o Cruzeiro e o Flamengo fizeram bem o dever de casa E isso vai fazer diferença no jogo de volta É isso aí, não vamos falar ainda de Copa do Brasil Não vamos falar um pouco de Copa Sul-Americana Porque o São Paulo está vivo nas duas competições Enfrenta hoje às 8h15 no Morumbi O Emelec, atual campeão equatoriano E quem falou sobre essa partida de hoje mais tarde Foi o Meia Souza E ele disse que este torneio é o mais viável para o clube Nessa temporada O Rogério está parando Ele é obcecado por título E imagina eu no você Todo mundo deve ser obcecado por título Eu sou muito, quero vencer porque Eu nunca venci uma competição do tamanho da Sul-Americana aqui no Brasil Passei pelo Vasco, pelo Grêmio Lá no Porto sim, tive títulos expressivos Aqui no Brasil não Então eu estou querendo muito esse título da Sul-Americana Para ficar marcado também na história de São Paulo São Paulo que está com sede de títulos, né André? E hoje mais tarde o São Paulo não conta com Rafael Toloi Nem com Luiz Fabiano, com Denilson E nem com Alexandre Pato Então vamos conferir como que o Tricolor entra em campo hoje Vamos lá, colocar aí os jogadores Vamos lá, Rogério Senne, Hudson, Paulo Miranda Edson Silva, Álvaro Pereira, Souza, Maicon, Ganso, Kaká, Michel Bastos E Allan Kardec André, hoje o São Paulo não vai contar com o Quarteto Mágico Mas com um trio de eficiência, o trio ofensivo Conta com Michel Bastos, Kaká e Ganso Pela segunda vez o trio joga, eles vão jogar juntos Você acha que tem tudo para vencer? Um time que também está com sede de títulos, né? Que é o Emelec Eu acredito que tem tudo para vencer sim O Emelec tem um time muito experiente Muito tranquilo, muito experimentado em competições internacionais Só que o São Paulo é mais experiente ainda E tem qualidade Eu acredito que o São Paulo neste momento Tem duas possibilidades de disputar a Libertadores do ano que vem Via Copa Sul-Americana ou via Campeonato Brasileiro E o time está com condições de entrar em alto nível Nas duas competições Eu acredito no São Paulo E agora confira o Pronto Falei Entre 2001 e 2008 O Joinville viveu uma crise sem precedentes A maior crise da história Em alguns anos o time não tinha calendário de segundo semestre Disputava apenas o Campeonato Estadual E não tinha vaga em Campeonato Brasileiro O time esteve no fundo do poço em 2008 Em 2009 os dirigentes resolveram fazer uma reformulação Reestruturar, organizar o clube E deu certo Em 2010 o time disputou a Série ED do Campeonato Brasileiro Em 2011 foi campeão da Série C terceira divisão Em 2012 chegou na sexta colocação da Série B Em 2013 a mesma colocação, sexta posição E agora o Joinville está na liderança da Série B Com 63 pontos conquistados E eu já posso dizer Diferente dos 59 pontos conquistados no ano passado E dos 60 conquistados no ano retrasado O Joinville agora com esses 63 Talvez até já seja suficiente para subir para a Série A E ainda tem mais rodadas Ainda tem muitos jogos para terminar a competição Então o Joinville com um trabalho sério Estará sim na primeira divisão do ano que vem Pronto, falei Vamos falar um pouco agora sobre o Barcelona Porque ontem o time não precisou do Messi nem do Neymar E conquistou a Supercopa da Catalunia Vamos conferir os gols O Barcelona venceu por 4x2 o Espanhol Primeiro gol, André, foi do Piquet Com essa linda assistência do Suárez Merece replay Olha lá, gente A cavadinha dele É, ó Suárez Que categoria O Espanhol empatou Nessa falta Que também foi muito bonito, né E o Rakitic fez o último gol E teve que ir para os pênaltis, né Então venceu o Espanhol por 4x2 Esse título não tem muita visibilidade Mas se não tivesse ganhado ontem, hoje seria notícia Ah, com certeza Ah, Barcelona perde E tem uma equipe muito qualificada, né Por exemplo, você não tem o Messi nem mais Mas você tem o Soares Conta, né Tem um grande eleito, tem um grande investimento Não fez mais do que a obrigação, né E como você disse, se tivesse perdido A repercussão seria muito maior do que a repercussão da conquista Agora vamos ver os primeiros torpedos, André Começa a ler aí É, um abraço para o Cid Mar Lá de Niquelândia, Goiás Perguntou como é que está o Atlético Goianiense O Atlético Goianiense tem chances de subir para a primeira divisão Está a 3 pontos do G4 E só depende das próprias forças É, bom dia galera do Brasil Esporte Olá André Olá Luciana A vitória do meu mengo ontem foi justa no Maraca Rafael de Governador Archer no Maranhão Boa tarde para todos vocês Muito obrigado aí pela sua participação Daqui a pouco a gente vai falar do Mengão Mas já te antecipo que a vitória foi justa Muito justa É, o Cruzeiro vai ser campeão da Copa do Brasil Felipe da Bahia que está mandando o recado Muito obrigado É, quanto ficou o jogo Cruzeiro e Santos? O Cruzeiro ganhou de 1 a 0 Daqui a pouco nós vamos mostrar E foi garfado pela arbitragem É, isso é, a gente vai falar muito sobre isso no próximo bloco E também, claro, da grande vitória do Flamengo por 2 a 0 Voltamos já De volta ao Brasil Esportes E agora vamos falar de um assunto muito importante Vamos falar de saúde Porque a gente sabe o quanto é difícil manter o corpo em dia E quanto custa um remédio de farmácia Mas o que muita gente não sabe É que a cura para estes tipos de doenças A gente pode encontrar na própria natureza A gente descobre tudo isso neste livro aqui Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação É um guia completo preparado por médicos do Hospital de Medicina Alternativa de Goiânia Nele você vai encontrar uma relação das plantas medicinais E o jeito certo de usá-las Você aprende a fazer chás, emplastros, tinturas e xaropes E ainda como curar e controlar doenças crônicas Como diabetes, hipertensão, obesidade, prisão de ventre Só com o uso de alimentos funcionais Para você que ligar agora no 0800-838-0011 Tem uma promoção especial Se a ligação cair, não se preocupe As linhas podem estar congestionadas Mas as nossas atendentes retornam à chamada na hora Não perca tempo 0800-838-0011 Adquira já o seu Essência da Saúde Plantas Medicinais e Alimentação Porque saúde não tem preço E agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida Brasil Esportes Nesta quinta-feira Se você vai aparecer Olha aí, o Aurélio de Carpina Pernambuco Valeu, Aurélio João de São Domingos Maranhão Joga bola, João Valeu, João Olha o José Filho de Fortaleza, Ceará Capoeira, né? Valeu É Karatê É Karatê? É, eu acho que é Karatê Ah, é, gente, Capoeira, né? Nossa Capoeira com a corda, né? O Karatê é com a... Enfim, com a faixa, vai Ailton e Antônio de Campos Gerais Minas Gerais Um torcedor aí do Galo, né? Felipe Gabriel de Atalaia, Alagoas Tricolor Aparecido Echeverria 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 Echeverria? Eu acho que é Então vai lá Echeverria Lá de Jardim, Mato Grosso do Sul Valeu, Aparecido Temos mais Paulo de Fortaleza de Minas Minas Gerais Rita e Alex de Ibiúna, São Paulo Um torce pro Santos e outro pro Galo, né? Santos também Ah, é Santos Um é pro Santos, outro é pro Santos também Tá, vai lá Valdeir É um time, né? Atlético Santaritense Santa Rita Paraíba É Rony de São Paulo Flamenguista Valeu, Rony E o João Vitor de Serrinha, Bahia O João Vitor é aniversariante do dia Aniversariante do dia Um abraço, João Vitor A família dele tá toda acompanhando Então, parabéns pra você, João Vitor Parabéns pra você, João Obrigada aí por você Você acompanhar a gente todo dia, né? Muito fácil aparecer aqui no nosso programa Basta mandar a sua foto Pro número 628599000 Antes de falar da vitória do Cruzeiro, André Vamos ler mais sorpedos? Vamos, vamos lá Galera participando Paloma Oliveira de Fortaleza, Ceará Tá dizendo aqui Avisei ontem Que o Flamengo iria ganhar na raça Então valeu aí, Paloma Pela sua participação Alô, galera do Brasil Esporte Aqui o Júnior Silva De Abelardo Luz Santa Catarina Um abraço pra Santa Catarina Acompanhando o programa É, eu me chamo Túlio Sou cruzeirense Doente Mas estou na torcida Para o Santa Cruz Subir Eu acho que o Santa Cruz Tem boa chance de subir, viu? Na Série B A gente tava comentando sobre isso, né? Olá, boa tarde Tudo beleza? Eu estou assistindo O programa de vocês Aqui na TV Aparecida Sou Alisson De São Paulo Um abraço, Alisson É isso, agora vamos falar do Cruzeiro O melhor time do Brasil Ontem venceu o Santos Por 1 a 0 Aos 10 minutos do primeiro tempo Contou com esse gol aí Do William Merece play Golaço aí do William 1 a 0 E aí André Só foi esse gol Mas aí teve um gol Que foi mal anulado Pelo assistente Rodrigo Joy Que de Joy Ele não teve nada, né? Olha o que que ele fez Como que um cara desse Anula um gol Muito legal Ele falou, André Que o Julio Batista Estava impedido E é claro que você vai falar Que ele ouve, né? Olha lá Olha lá, gente Vocês entendem, né? Posição legal Posição muito legal E agora Posição legal também do outro É Então dois lances, ó Primeiro lançamento Posição dele Dava condições Segundo lançamento Dá uma posição legal E aí eu te pergunto, André Tá vivo? Está aceso o sonho Da tríplice coroa Do Cruzeiro Mesmo sabendo que esse gol Mal anulado Vai fazer muita falta Na Vila Belmiro É, agora o jogo É de volta É na Vila Belmiro O Santos Terá a seu favor O fator casa Se o Cruzeiro Tivesse saído Com os dois a zero A história seria Já diferente A classificação Já estaria Nas mãos Do Cruzeiro Eu imagino Que o Santos Possa O Cruzeiro Pode conseguir O empate Jogando pelo empate Pode conseguir sim A classificação E é favorito Para conseguir Passar de fase Na Copa do Brasil Porque é melhor time Do que o Santos Em qualquer lugar do país André, a gente percebeu A queda de rendimento No Cruzeiro No Campeonato Brasileiro E sabe o que eu percebi ontem É o time Está muito cansado Fisicamente Você conseguiu perceber Isso também? É, e eu acho Que até é normal Isso, né Pelo ritmo Que o Cruzeiro Está no início Aí você pega Tem jogador Voltante de contusão Tudo Eu acho que O Marcelo Oliveira Vai ter que trabalhar Com a comissão técnica Com a intenção De poupar Alguns jogadores De trabalhar a equipe Melhor para o jogo Da volta Para que a equipe Esteja na ponta Dos cascos Não esquecendo também Do Campeonato Brasileiro Imagina a tensão Não, então E o Marcelo Ele disse ontem Aliás, uma tensão Que todo time Gostaria de ter Uma preocupação dessa De manter o rendimento Em duas competições E quem sabe Até conquistar Dois títulos importantes E o Marcelo Até disse ontem Que esse jogo Contra o Botafogo Que é da próxima rodada Do Brasileiro Ele quer enfrentar Como uma final Porque se vencer O Botafogo Eu acho que pode Até ficar um pouco Mais tranquilo E por outro lado A visão do Santos Nesse jogo É o que? Vai ter que ganhar De qualquer maneira Ganhar por 1x0 Levar para os pênaltis Ou vencer por dois gols De diferença E levar durante O tempo normal Vai ter que partir Para cima do Cruzeiro E aí não é fácil não E quem vai ter que partir Para cima do Flamengo É o Atlético Mineiro No jogo de volta Da Copa do Brasil Porque o Flamengo Venceu por 2x0 Uma ótima vantagem E este assunto É para o próximo bloco Voltamos já De volta ao Brasil Esforços E para fechar os jogos Da Copa do Brasil Agora vamos falar Do Flamengo Que venceu ontem O Atlético Mineiro Por 2x0 No Maracanã Mais de 40 mil pagantes Uma festa Uma festa linda André André Você esperava Mas eles se agigantam Nesse tipo de situação É a vitória É a vitória É a vitória típica do Flamengo É a vitória Com cara de Flamengo Isso Vitória com cara de Flamengo Tecnicamente o Sem o craque Não tem craque É Tecnicamente o O jogo Às vezes o O adversário O Atlético Mineiro Por exemplo É superior ao Flamengo Mas o time faz o que? O time se agiganta O time cresce Então O Atlético É Agora no jogo de volta Vai ter que vencer Por 3 gols de diferença Vai ter que Buscar outro milagre Igual Ao que fez No confronto Contra o Corinthians Isso Que também perdeu o jogo Por 2x0 O Vanderlei Luxemburgo É esperto Não fez aviãozinho Igual o Mano Menezes Fez não Ele sabe que Tem o jogo de volta Ele respeita o adversário E No jogo de volta O Flamengo Vai ter que Segurar um pouquinho mais Na defesa Porque a torcida Já vai ser toda do Galo Vai ser toda do Atlético Mineiro Vai ser no No campo adversário E a vantagem De mando de campo Será do Atlético Mineiro Mas eu acho que O Flamengo Já está com Uma das mãos Na final Da Copa do Brasil Mas você acredita Que o Atlético Mineiro Pode conseguir reverter o resultado Acredito Mas eu já não coloco O Atlético Mineiro Como favorito A vaga não Bom Essa foi a sua opinião Agora vamos ouvir Do técnico do Atlético Mineiro Lever Kupi O que ele acha Do jogo de volta Eu tenho certeza Eu tenho certeza disso Tenho certeza Que a gente pode reverter Esse placar Claro A situação ficou muito mais difícil Mais difícil que a do Corinthians Mas Nós vamos criar situações Para vencer esse jogo Então É Ter tranquilidade agora Refazer o time Para 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 esse final de semana Mas eu confio plenamente Nesse grupo Nós não vamos deixar Isso barato não Está confiante O Lever E ele tem que ter isso Ele tem que acreditar Ele tem que O Atlético Mineiro Vai fazer de tudo Capacidade para Reverter a situação Tem Elenco tem também A vantagem agora É muito considerável A vantagem é considerável E Dois gols Um jogo de 180 minutos O time O time já entra perdendo Por 2 a 0 Aí vai partir para cima E o Flamengo Vai jogar no contra-ataque É lógico que Por exemplo No jogo No confronto Contra o Corinthians Aí o Corinthians vai lá E já Já fez um gol Então pensar Nossa Agora vai ter que fazer 4 E o Atlético Mineiro Conseguiu fazer os 4 É muito difícil Isso acontecer de novo Eu acho pouco provável E além disso Ele também disse André Que ele achou o placar Um pouco exagerado 2 a 0 Você concorda com ele? Exagerado Não Foi um placar normal Foi um placar normal Pelo que As equipes mostraram Na partida O Flamengo Mereceu a vitória Por 2 a 0 Para fechar o programa Os últimos torpedos É O Adriano de Osas Está dizendo aqui Que o Cruzeiro Passa o Cruzeiro Porque Porque tem time O Flamengo Porque tem Arbitragem Muito obrigado Adriano de Osasco Pela sua participação Osasco na grande São Paulo O André O André O Atlético Vai reverter o placar Como foi o Corinthians Adriano de Minas Gerais Obrigado Adriano Pela sua participação É Sou de Aparecida São Paulo Mateus Mota Ótimo programa Todo dia Todo dia assisto vocês Obrigado Matheus Pela sua participação É Késia Félix De Minas Gerais Está acompanhando o programa Obrigado Késia Késia Pela sua participação É O Alisson de Itapevi, São Paulo. Será que o Atlético Mineiro tem chances de se classificar para a grande final? Tem chance sim. O Maicon de Belo Horizonte, sou cruzeirense doente. Dá um salve aí. Um abraço, Maicon, de Belo Horizonte. Dá aí, André. Salve aí pra você. O Piti de Alagoas, o Piti, torce para o CRB e Flamengo. Obrigado pela sua participação e um abraço pra galera em Maceió. E agora o último pra fechar o programa. Edson Felitti, sou fanático pelo Brasil Esportes, moro no Ceará e estou sempre assistindo o programa. Um abraço pra você e um abraço pra todo mundo ligado no Ceará e em todo o Brasil, no Brasil Esportes. É isso, agradeço a participação de todos vocês e voltamos amanhã no mesmo horário, é o meio-dia. Tchau.